O Nacional Evandro Ribeiro, Evandro, 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 a Delegacia de Homicídios dá sequência neste momento. Há uma operação, operação que o quê? Que busca, em busca de informações, provas de assassinatos que foram registrados na Zona Norte da cidade de Londrina. Polícia está nas ruas, polícia está entrando, cumprindo mandados de busca e apreensão e o Evandro está no local. Está lá comigo, está ao vivo ou caiu o sinal? Porque eu vi que deu uma travada ali atrás. Vamos lá, mete imagem aí e coloca o áudio do Evandrão ainda que não tem imagem dele. Dane-se, informação, prioridade. Está na uma notícia ao vivo agora, vai, vai, Evandro Ribeiro, pois não, meu amigo? Pois não, Diogo, nesse momento aqui os policiais... Estou aqui. Nesse momento os policiais civis e militares, aqui no conjunto Maria Celina, delegado Hernandes... Aqui um deles já tinha um andar de prisão, doutor? Sim, um andar de prisão, são cinco conduzidos. Uma adolescente e um desdobramento da operação aí que nós realizamos de manhã, pela manhã. E aí nós chegamos até esse local aqui que foi apontado aqui como um ponto de trafo de drogas. Em razão disso nós deslocamos até aqui, encontramos um suspeito que constava mandar de prisão contra ele. E no local foi encontrado um dos homicídios que ocorreu ainda, que está sendo investigada pela delegacia de homicídios. E em razão desse desdobramento, dessas diligências, nós chegamos até o suspeito que foi preso hoje. Tá certo. É aquele homicídio ali do Raimital, onde o rapaz foi morto com vários tiros, né, doutor? Exatamente. Foi exatamente esse homicídio que nós estamos aí em diligências. E o suspeito não teria envolvimento até então, até o primeiro momento. Seria um informante, a gente ia colher algumas informações com ele. Enfim, é um desdobramento das investigações que ainda a gente não tem como adiantar maiores detalhes. Tá certo. Obrigado ao delegado Hernandes Alves. Está aí dois dos homens que foram presos, ô Diogo, aqui nesta casa, no conjunto Maria Celina, e que teriam, né, algum envolvimento aí no assassinato registrado no dia 4 de janeiro, ali no Raimital, onde o homem foi morto com vários disparos de arma de fogo. A viatura da polícia civil, conduzindo os dois, tem uma mulher grávida também que vai ser conduzida. E é um desdobramento então, ô Diogo, de uma operação da polícia civil que aconteceu durante esta manhã e que nós, inclusive, acompanhamos com o Jorim Bacuri. Polícia militar, polícia civil em conjunto, operação, desdobramento de um assassinato registrado com requinte de crueldade, onde uma tuxa... ...que tinha 28 anos de idade e acabou então executado. E aí o desdobramento desta operação com as prisões nesta casa, inclusive um deles, usando o tornozio... Pode cortar isso aí, pode cortar. Se é para ficar nesse pinga-pinga, corta, volta, corta, volta, assinal de internet, se não pega. Viu? Obrigado, Evandro Ribeiro, parabéns aí por fazer, com tudo que pode aí, fazer a notícia chegar aqui a nós.